Agora que tem entrada, tem um CT e um cabecinho. Que isso? Na cara de pau me mamou. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o preguiço nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estamos aqui com mais um competitivo. Hoje eu estou aqui no timezinho do Toxic. Vou deixar o canal dele na descrição. Estou jogando com ele e uns amigos dele também. E, bora pro game. Câmera do estilo, câmera nova. Então, se vocês curtiram aí, já dá pra ver um pouquinho. Depois eu vou tentar colocar outros estilos de câmeras. O que vocês vão falando aí nos comentários, beleza? Bora pro comp é nóis. Ui, cospinei. Ah, tem mais um. Mais um L, mais um L. Só bora pra gameplay, hein, galera. Tentar fazer umas kills bonitas aqui. Escutei ratas já. Sabia. Sabia. Tá demora. Tá demora. Caramba, joga de P90 mesmo. Calma, ganha na boca. Mais um meio, galera. Per Ratas na cabeça. Deplosando flashbang. Eu errei o pulo. Já parraço, já parraço. Flashbang. Tem um why. Tem um baixo já. Caverna. Eko está fora. Destruindo fogo. Peguei. Muito ruim. Cuidado, amiga. Caverna, caverna. Na caverna. Mais um segredo. Ninguém me ajuda. Pele. Ai meu deus, só tapa, tem mais mei, tem mais mei Ok Eu não posso fazer nada pra vocês de RP Tem um A e um mei Ah, liga, 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 liga Que bosta, mano Ai humilhou, hein Quase Esse pulo eu quero aprender ainda, velho Às vezes eu acervo, mas não é 100% não Muito difícil esse pulo, velho Eu acho que o cara vai estar no mercado, velho É, com certeza no mercado Dá pra ele ganhar, que bom Caralho Valeu, valeu Nossa senhora, mais um meado ali Ah, o cara tá mei, o cara tá mei Não creio não Liga, liga, liga Valeu, valeu, valeu Ah, cara Mano, um do A tem que jogar pra ligação, pelo amor de deus Jovem direito essa porra, velho Fica aqui, velho É, liga Boa C4 comi Tinha embaixo da janela Tinha embaixo da janela Na liga ainda, mano Na liga ainda, mano Ô, amarelo, vem pro... vem pra B Não, eu tô indo DROX Tinha que servir mais rápido Foi mal, mano Eu não sabia que tava aqui Tá no L, tá no L Ah, ele precisa de drop Ah, ele precisa de drop Dois Ô, tweet Drop, drop, drop Drop pro moleque Valeu Nossa, que calor do caramba no Rio de Janeiro, velho Meio arme Esse cara tá rushando todas, velho Ele estraifou, só DROX Sabia que você ia aparecer Eu tinha certeza Cê é curioso DROX DROX Não fazia Narva Você mira para lá € Elf É Seu품 que não sai arred sellers Rã A janel O tem um Ra Ou Tem um Rátor ainda em. Mano, eu faço aí. Mano. Rua? Esse quarto tá aqui. Caverna. Tem que ter uma menina da bala. Desculpa, desculpa. Nem vi essa outra. Mano, eu tinha visto mais um lá, hein? Caiu. Dá um pé, dá um pé, dá um pé. Dá um pé. Nossa. Caixa de fogo tem. Paguei um A. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu falei que tinha jogado. Eu tenho. São nerd demais. Eu tenho. Morreu. Até agora. Não era pra mim, velho. Sem braço. Tem meio. Flashbite. Liga, liga. Nossa, espada. Dois cavernas, velho. Vai ser quatro cavernas, velho. Avança aí, velho. Vai comer, vai comer cavernas, vai comer cavernas. Não liga ainda. Boa, ale. Boa, ale. 3x2. Quatro cavernas, miadas. Boa. Boa. Desculpa, tá cavernas. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Bora, tia. Passou o tapete, velho. B, B, B. Ah, droga. O cara não entra, mano. Só fica fazendo barulho. Boa. Acho que tem mais um bomb. Boa. Isso eu não sei. Nada van, nada forest, nada default, nada L. Lá, o cara sumiu. Boa. Boa, boa, boa. Muito bem. Ó, cabecinha. Cabecinha, brother. O que é esses mortes? L, fora que tem entrada. O que é que tem um CT? E um cabecinha. Que isso? Na cara de pau me mamou Ah você saiu Toca marco 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 Liga 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 Toca marco Liga Toca marco Il Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar, tem que entrar, time. Tá aí ainda, laranja, não pode, mano. Mais. Aí não dá, mano. Vai matar de altos pro jogo, pô. Ai, ai. Ah, esse vanzinho tá estranho mesmo. Ah, mano, que... Nossa, olha como ele abre, eu tô falando, não sei que esse cara abra é estranho, velho. É estranho mesmo, mano. Ninguém nem gosta, sabe? É up, mano, nem abre a mira. Nossa, tô com 16 balas, velho. Deixa eles vim, velho. Deixa eles vim, deixa eles vim. Beleza. Tô mirando porta. Ele tá mirando porta já. Tem que olhar... Tapete, Vortex. É o único lugar que ele morre com um Toxic. Minha arma tá foda pra isso. É, não quedei, não. Boa time, é isso, pô. Ele voltou aí, pô. Pelo amor de Deus, mano. É muito time. Muito forte, mano. Não dá nem graça. Tá muito estranho os cara. É, agora eu... Fodeu. Valeu, valeu, valeu. GG, galera. Valeu, rapaziada, jogou bem aí. Ó, tô jogando muito mal. Valeu, galera. Esse foi o vídeo aí. Se vocês curtiram o estilo da câmera... Não teve aquele gameplay porque os caras começaram a ativar aí. Mas é isso, galera. Tamo junto. Deixa o seu like aí no vídeo. Comenta aí o que achou. Vai vir só mais e mais gameplays. É nóis. E aí 4 5 6 6 6 6 8 9 9 9 10